Fala pessoal, pega essa dica rápida aqui do canal sapatria sergipana Observe que estamos aqui com dois pares de chuteira, tá? Essa preta adidas estamos removendo esse solado, porque o cliente não quer mais esse solado Ele quer o solado dessa vermelha, ó Essa vermelha aí é o solado que ele quer que fique lá na preta Então a gente tá aqui tirando esses pontos pra poder descolar esse solado, tirar ele sem danificar Então temos que tirar todos esses pontos aqui, ó Tem que tirar tudo, não tem como você descolar sem tirar Então vamos aqui retirando esses pontos, tá? E agora a gente vai tentar desprender aqui os cantinhos com a chave Vamos forçando pra que a gente possa fazer essa remoção Conseguimos tirar aqui, o cabedal ficou ótimo Vamos agora fazer uma limpeza nesse solado, lixar e aplicar a cola PVC, tá? Assim que a gente aplicar a cola PVC, vamos cuidar de fazer a nossa colagem Vamos marcar aqui o lugar onde a cola vai passar, pra a cola não manchar as laterais E agora vamos aplicar a cola PVC Não esqueça que eu coloquei um detalhe de couro ali na parte do calcanhar, tá? Pra cobrir a marca do antigo solado Então agora eu tô aquecendo aqui a cola PVC Vale lembrar que já passou alguns minutos que eu passei a cola, tá? Já passou alguns minutos, então eu agora tô aquecendo pra reativar a cola Pra gente fazer essa colagem, tá? Então colamos primeiro o bico, que é o necessário É importante que você faça a primeira colagem do bico Vamos colar nas laterais certinho pra gente não colar errado Tá? Chegando a certa medida, a gente vai logo direto pra parte do salto E vamos prensar, certo? Vamos prensando aqui Você pode usar qualquer equipamento pra você prensar Eu tô usando aqui essa marretinha de borracha Mas você pode usar qualquer equipamento A costura, ela é fundamental Se você vai fazer uma colagem do achuteiro e você não costura Você não pode dar uma garantia pro cliente Então a costura, ela é fundamental, ok? Então, vamos fazer direita essa costurinha aqui E olha só a diferença que ficou Um pé já consolado que o cliente pediu E o outro pé ainda consolado de trava, tá? Então veja que foi uma mudança de travas pra só site, certo? E agora, o que vamos fazer Com a outra chuteira que ficou lá A gente vai mostrar pra vocês como é que faz Essa já ficou ótima, você viu aí, tá? Agora vamos tirar outro pé E vamos dar continuidade no serviço Essa vermelha da Nike, essa tempo A gente vai fazer essa modificação Olha aí, vamos tirar esse solado, esse outro pé Pra colocar, claro, na preta E o cabedal, a gente vai dar um trato nele aí Vamos fazer uma adaptação, vocês vão gostar Dá uma olhada aí Aqui é o solado recopa, tá? Solado de recopa Olha só como ele fica bonitinho Bem encaixadinho, fica perfeito Essa palmilha de EVA De 4mm Dá um conforto muito bom No entri-sola Então eu já tô colando aqui 4mm de EVA Tá? Pra o cliente ter conforto Na hora que ele for utilizar a chuteira dele E aí vamos colocar esse solado recopa Que é um dos melhores solados Que a gente tem no momento Certo? Então vamos aqui aplicar nossa cola PVC Não teria nenhum problema se fosse cola forte Porque o cabedal é de couro Tá? Então vamos em frente Como vocês sabem Após 40 minutos A gente faz o aquecimento Aquece, né? Pra poder fazer a prensagem Então vamos em frente Agora é só costurar Pró